o maridoado vem bater esses ovos para mim vem bater em clara de neve viu que é para mim fazer suspiro separa a gema não deixa quebrar não e vem bater bate até ela não cair mais aí tá no pé um pouquinho para mim ainda tá mole bate aqui para mim um pouquinho daqui menina tem que bater assim ó até ficar duro aí tá vendo tem que bater muito eu quero comer agora aí tá vendo ó nem cai mais ficou pronto são 20 maridoado espere esfriar doce quente dando hoje barriga